Fala meus amigos, como é que estão vocês aí pessoal? Domingão dia dos pais aí pra vocês aí, um feliz dia dos pais meus irmãos Gratidão aí meus amigos, a todos vocês que estão nos seguindo aí no nosso canal aí Nosso canal só está crescendo graças a vocês, muito obrigado pessoal, feliz dia dos pais aí meus amigos Um abraço a todos aí, e vou mostrar aqui pra vocês o Domingão aí de Manaus, como é que está enfumaçado Olha só a cidadezinha de Manaus, como ela está enfumaçada meu amigo É fumaça cara, se repete o mesmo clima do ano passado, fumaceiro tomando conta de Manaus pessoal É meu amigo, olha aí ó, é o fumaceiro aí tomando conta de Manaus aí Aqui é o Shopping Cidade Leste, aqui ó, lojão Navan lá né, Shopping Via Norte né, Via Norte Aqui é o Shopping Via Norte E aqui passando aqui Hoje um pouquinho de Manaus aí, mostrando aí pra vocês aí Vocês que acompanham nossos vídeos aí, gostam aí De ver a nossa trajetória aí, então hoje estamos aí na cidade de Manaus Tempo coberto de fumaça, domingão, dia dos pais aí E o sol não está mostrando muita cara não meu amigo, porque ele está encoberto De fumaça, a cidade está tomando conta aí no fumaceiro aí Da cidade, olha só, fumaceiro na cidade aí está grande Né, e hoje o domingão também aí na cidade o trânsito Está movimentado aí Parece que todos os papais ou todos os filhos Saíram aí pra comprar presente aí pros papais, né Como sempre, né, as pessoas deixam tudo Pra última hora, né pessoal Mas eu já antecipei já o meu Né E vamos lá pessoal Vamos lá, aqui pela zona Pelos bairros de Manaus aqui, né Olha aí, ó Já pensou pessoal? É por isso que o tempo está mudado, né meu amigo Pessoal tocando fogo aí Os rios secando, né Os rios secando A poluição tomando conta aí do Da cidade, entendeu Os rios amazônicos aí tudo seco E aí pessoal? É o homem destruindo a natureza, né O ser humano destruindo A própria natureza onde vive, né Porque olha só Como que essa cidade está tomada de fumaça, cara Até ruim assim a respiração da gente Pessoas que tem problema respiratório É muito complicado, cara Com certeza aí os SPA aí Olha, tá lotado aí de pessoas aí procurando O atendimento de socorro, né Inalação Olha só Veja bem, meu amigo Tudo bem fumaçado O sol O sol fica tão envergonhado Com a poluição da fumaça Que ele não tem nem vontade de sair, né Olha só E é pela cidade de Manaus, pessoal Mostrando aí pra vocês aí Domingão, dia dos pais E aí, como é que tá a sua cidade aí? Tá fria Tá chovendo Não é que eu ouvi dizer que pro sul aí Tá A friaja aí tá grande, né Pessoal Tá fazendo uma friajinha aí Mas aqui, meu amigo Olha aí Muito verde, né Manaus tem muito verde Mas a fumaça tá grande Olha lá Muito verde Pra onde você olha Pra onde você olha aqui na cidade de Manaus Tem verde, pessoal Mas Não impede Da fumaça tomar conta da cidade Entendeu? Ontem e hoje Ontem e hoje aí A cidade tá bem complicada Tá bem complicada, meu amigo Olha aí A BR-174 A M10 Ponta Negra Aeroporto Tá aqui, ó Vamos pegar aqui pelo complexo aqui Pelo rapidão 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 Vamos pelo rapidão aí É isso aí, pessoal Esse é o clima de Manaus Olha aí pra vocês verem aí, ó Olha só pra vocês verem como é que tá Tomado de fumaça, meu amigo Olha aí Você não vê mais adiante Você não vê muito longe, não, cara Olha aqui Daqui do alto aqui, ó Mais alto Olha aí, ó Tá vendo? Bem complicado, meu amigo Bem complicado mesmo Muito problema respiratório Vai dar nas pessoas aí Porque Fumaceiro tá tomando conta aí Diga aí pra gente aí Como é que tá aí na sua cidade Como é que tá o tempo aí na sua cidade aí Deixa nos comentários aí O que você acha aí Desse fumaceiro Aqui em Manaus Por dois anos consecutivos, né Chega aí a seca, né Chega o verão Né A seca castiga os rios Os rios seca A fumaça toma conta Né Isso aí Quem é que tá destruindo a natureza Tchau Tchau Tchau